Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido O sangue de Cristo está entre mim e o perigo Amém Ó coração eucarístico de Jesus Livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás Chagas abertas, coração ferido O sangue de Cristo está entre mim e o perigo Amém Chagas abertas, coração ferido O sangue de Cristo está entre mim e o perigo Amém Chagas abertas, coração ferido O sangue de Cristo está entre mim e o perigo Amém Chagas abertas, coração ferido O sangue de Cristo está entre mim e o perigo Amém Chagas abertas, coração ferido O sangue de Cristo está entre mim e o perigo Amém Chagas abertas, coração ferido O sangue de Cristo está entre mim e o perigo Amém Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre mim e o perigo Amém Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre mim e o perigo Amém Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. O sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Amém. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e dê aquele like maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto